Vem aí, uma festa do tamanho da capital das missões, é o sexto rodeio de aniversário de Santo Ângelo, que traz o maior show nativista dos últimos tempos, com o grupo Buenas e Mispalho, com Cristiano Quevedo. Esse teu jeito de alçar a perna, de mirar ao longe o horizonte lá, é o contraponto de beber auroras, quando ceva a alma pra sorver, Xana Miller. Eu trago uma pátria no mar das esporas, temadas estrelas colhidas no sul. Ângelo Franco. De peito aberto a minha gente sempre grita, que ainda tem dono essa terra desse pé. E Erlon Pericles. Cala que cala, soca que soca, fura que fura, bota que bota, querida tua, abrindo toca, fazendo cerca na bolsoroga. Buenas e Mispalho, dia 6 de março, no pavilhão 2 do Parque da Fena Milho, após, baile com o grupo Zapateio. Um amigo tomando cerveja, outro amigo de mate na mão. Tem a turma lá da faculdade, os modernos e os da tradição. Uma realização CTG, a volta dos farrapos, Invernada Campeira, Herança Farrapa, apoio, Ronda Gaúcha Comunicações. Eu visto a bombacha da modernidade, a festa é gaúcha, eu também quero ir. Vamos mandar um chasque para o meu tocaio aqui, o Felipe Osório. E está mandando um chasque para todos os ouvintes do Ronda Gaúcha, parabenizando o novo patrão do GDF, Os Farrapilhas, o seu Eloy. E dizendo que estava bagual ontem o baile de posse da nova patronagem. E manda aquele abraço para as invernadas do Os Farrapilhas. E um abraço para o Felipe Osório. Era uma tarde qualquer, volta para as casas da lida. E um gatiado e um tordilho, cruzando a varze estendida. E um índio gatiado, no tordilho outro campeiro. Um depala, meia espalda, o outro belenço e sombreiro. Se largar o empaleteio, que o olhar firma a carreira. Desde as duas corticeiras até o cruzar da porteira. É a rédea frouxa na mão contra uma esfora segura. Quem sabe é por pataquada, por honra ou por rapadura. Só sei que bem. Pareciam dois taurás em disparada. Uma carga de combate, mas era só cadeirada. Há certinho, não se via com uma carreira tão parelha. Era focinho, focinho, era orelha com orelha. Era focinho, focinho, era orelha com orelha. A varzea ficou pequena pra mostrar como se faz. Uma carreira de campo saltando barro pra trás. Um gato, mas ligeiro, que um tirambaço é bala. Cruzou o vão da porteira com o índio a barra do pala. Num tordilho, outro balaço. Cruzo ligeiro num facho. Chota o quebrado na bala, firme no barbicacho. Quem perdeu e quem ganhou cruzaram assim, por repente. Um diz que cruza o primeiro, o outro guia na frente. Só sei que bem, pareciam dois taunas em disparada. Uma carga de combate, mas era só cadeirada. Há certinho, não se via com uma carreira tão parelha. Era focinho, focinho, era orelha com orelha. Só sei que bem, pareciam dois taunas em disparada. Uma carga de combate, mas era só cadeirada. Há certinho, não se via com uma carreira tão parelha. Era focinho, focinho, era orelha com orelha. Era focinho, focinho, era orelha com orelha. Onda Gaúcha, meio-dia e trinta e dois minutos. Vamos seguindo por aqui. E vamos dando um recado aqui, ó. Não é nem mais pra região missioneira, não é mais pro Rio Grande, não é nem pro Brasil mais, que eu vou mandar esse recado aqui. Eu vou mandar o recado lá pra Rosário, em Santa Fé, no país vizinho, lá na Argentina. Mandando um abraço pra Ana Paula Graz, que tá acompanhando o Onda Gaúcha no outro país. Mandando um beijo para o seu namorado, o Osório. E agradecendo a transmissão do Onda Gaúcha pela internet. É mais ou menos por aí, né, tio? Vamos se utilizando da tecnologia pra ir levando a nossa cultura a outros rincões. Levando a nossa música gaúcha e missioneira a outros lugares, não só do Rio Grande e do Brasil, mas, por que não, espraiar pelo mundo afora, né? Então, lá na Argentina, Ana Paula Graz, acompanhando a transmissão do Onda Gaúcha pela internet. É a cultura gaúcha se alastrando pelo mundo através do site www.rondagaúcha.com. Na garupa do vento veio um gritito pra mim, Riscado, deda, gaúcha e dança, lutando pra não ter fim. É um gritito campeiro que já serviu de clarir, gritou na goela de um taura e agora grita por mim. É um gritito campeiro que já serviu de clarir, gritou na goela de um taura e agora grita por mim. Esta terra tem dono, disse um índio do Rio Grande, Sou mescla desse terreiro templado de terra e sangue. Por isso que quando escuto uma cordeona ronca chega, me levanta o pelo e eu sou obrigado a gritar. Por isso que quando escuto uma cordeona ronca chega, me levanta o pelo e eu sou obrigado a gritar. Que vim, vem, vem, uuhu. Música 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 De São Miguel Alessete, de Santiago ao Poder, de Santo Esilha, São Borja, Da onde canta o chamamé No canto macho dos galos Na flor azul do aguapé Ainda se escuta este grito Do cacique não se vê No canto macho dos galos Na flor azul do aguapé Ainda se escuta este grito Do cacique não se vê Ainda se escuta este grito